oi pessoal e aí gente bom dia tudo bem com vocês eu espero que sim pessoal nosso vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês alguns resultados que eu andei tendo tá bom e algumas orquídeas e plantinhas que eu tenho florida tá então vai ser assim o nosso vídeo eu tenho essa plantinha aqui ó confesso para vocês que não sei o nome dela tá é olha que bonita olha a folha dela é interessante está no vasinho e essa floração dela aqui ó tá coisa mais linda do mundo tá vendo pessoal e agora eu vou subir lá para o orquidário com vocês porque eu quero mostrar alguns resultados tá bom vamos lá então pessoal já estou aqui ó no orquidário tá bom eu estou mostrando para vocês a minha epidêndro ela está bem florida bem bonita maravilhosa encantada um charme tá está plantada em um vasinho simbólico zinho o substrato delas você já sabe e é isso aí olha só que coisa linda minha epidêndro né eu sou assim apaixonada tá bom gente por ela tá aqui eu só não tenho a branca mas eu vou conseguir tá bom e aqui está minha seologine lauriciana coisa assim gente obrigada quem deixou o nome dela lá nos comentários na foto que eu postei na comunidade eu quero estar agradecendo a todos vocês e quero lembrar vocês que quando eu mostrei ela estava com essa floração já tá se acabando e ela se abriu essa outra e está com duas muito 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 linda viu pessoal mostrando somente resultados e florações e agora eu quero saber se vocês se lembram daquele vídeo que eu fiz plantando aquela minha catuleia que ela não queria ir para frente em vaso em lugar nenhum e eu passei para esse tronquinho junto com vocês e quero mostrar o resultado que ela já me deu aquele vídeo que vocês gostaram muito que teve muitas visualizações muito obrigada vocês deixaram bastante joinha neste vídeo que eu fiz né é o título do vídeo é veja como é fácil fazer essa orquídea enraizar sem adubo nenhum e verdadeiramente é tá bom olha aqui aqui é uma raiz né bem verdinha e aqui são aquelas folhas que vocês viram mexer com ela ela estava sem broto nenhum mas olha o broto que está ali eu quero tentar mostrar para vocês ó vou afastar assim para vocês verem olha lá o broto tamanho olha ali atrás tá vendo ó é um broto lindo 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 e eu quero ver a cor da floração dessa menina né se ela está vindo broto e raízes nova significa que eu vou ter floração né gente tá vendo aí o belo resultado é um dos resultados é um dos resultados resultados que eu estou mostrando para vocês tá vendo e então pessoal e se eu falar para vocês que as catleias começou a florir né gente pessoal esse tronquinho que vocês estão vendo aqui ó é que eu achei um pedaço de goiaba tá e eu plantei essa catleia aqui ela era bem pequenininha olha o tanto que ela está enraizada pessoal e olha como ela está bem grande mesmo e eu vou pedir para o meu esposo virar assim para vocês verem que ela enraizou muito 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 mesmo olha aqui atrás da situação que ela tá olha só as raízes espalhou para todos os lados viu como ela gosta do tronquinho de goiaba e olha as flores dela gente ela veio com olha aqui e eu não quero filmar meu esposo hoje não ele não quer não tá gente olha aqui que linda essa floração aqui olha olha o tamanho dela ó e cabe na minha mão deixa eu focar ela aqui segura direito fala assim deixa eu focar ela tá vou tentar aqui focar essa menina tá bom para vocês verem eu não sei a espécie dessa 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 catleia mas quero mostrar para vocês que ela já veio a florir ó que coisa linda me parece que eu já tenho ela né gente eu tenho um monte de coisa repetida aqui ai como eu queria focar ela para vocês verem gente meu esposo tá tremendo é a mão né peraí enfim deu para vocês perceberem né o charme dela aqui ó tá vendo e ela fica ali ó gente vou mostrar para vocês a raiz eu penduro ela aqui ó aonde tá aquele cantinho cheio de raiz ó puxei a bichinha acabou ficando ali as raízes meu esposo vai colocar ali ó a ela penduradinha e depois eu mostro como ela fica tá bom é muito linda muito linda mesmo vamos lá ver ela pendurada agora então ela fica ali ó tá vendo é uma pena que ela a flor dela veio viradinha para lá né mas enfim estou mostrando para vocês como como está ficando aqui tudo florido vamos lá para mais alguma coisa sim pessoal chegamos aqui na nossas capuz de freira as faios tankerville né essa daqui é a faios tankerville não essa não é a tankerville essa é aquela que eu falei para vocês que ó ela é aqui é rosinha ó tá vendo e o labelo dela é um tipo um vinho sabe olha aqui como que ela está florida linda né olha para vocês verem olha só a geada judiou um pouquinho mas ela não deixou de se abrir a floração e agora eu quero mostrar para vocês a faios tankerville é essa daqui tá bom que aqui ó se vocês observar é mais escuro né e é diferente tá olha aqui é bem diferente olha olha eu vou mostrar aqui para vocês e vou mostrar uma aqui para vocês é diferente ou não é pessoal é diferente repara 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 aqui ó no labelo dela repara na cor e repara nessa daqui e repara aqui a cor são diferentes tá bom essa é a faios tankerville linda maravilhosa tá bom pessoal e eu vou mostrar para vocês o capricho das micros na floração olha só olha só elas estão tá mesmo viu assim desesperadas para florir olha aqui gente ai 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 ela se abre e as florzinhas delas parece um biquinho do biquinho do passarinho de um filhote de passarinho quando está se abrindo quando a mãe quando a mãe está se aproximando para alimentar é uma coisa linda gente linda eu amo as micros tá bom e eu quero aqui está apresentando para vocês a minha brifinária lembram aquelas que eu plantei aqui nesse vaso aqui ó muita gente falou ai não vai dar certo você plantou demais nada olha aqui como é que ela tá olha que engraçado elas veem a carreirinha né uma duas três quatro né elas vêm assim sempre as carreirinha olha aqui atrás também tem tá gente está estão linda minhas meninas tá vendo pessoal que vídeo viu bacana mostrando somente é resultado e floração bom então pessoal com certeza agora vocês vão se lembrar mesmo não é verdade lembra aquele menino enorme que eu passei para esse balde a nada não pessoal que ele olha só olha aqui um dois três é três que tem e é isso aí três gente olha só que coisa mais linda olha olha só cheio de broto o resultado dele foi rápido né gente porque não tem muito tempo que eu fiz esse vídeo vocês sabem não é isso e tudo aqui está saindo da dormência tá bom tudo está saindo da dormência tá bom gente vocês gostaram desse lindo resultado aqui ó que eu passei ele para o balde olha aí como é que ele tá aí não é que ele gostou e agora e agora e agora o que eu vou mostrar para vocês olha só olha o resultado da minhas falianópsis que a geada tentou matar somente tentou mas não conseguiu porque eu consegui salvar salvar todas essa daqui está com a floração exuberante está linda maravilhosa um charme um luxo um luxo não é minha amiga betânia está um luxo aqui ó e olha só e olha gente ai meu deus que coisa linda tá olha cada uma flor de dar gosto gente eu fico feliz porque eu consegui salvar e todos aqui estão com arte floral olha aqui pessoal olha aqui essa e aqui é uma arte floral e tá vendo pera aí é uma arte floral que ela veio desse cake tá vendo esse cake aqui eu não tirei ele tá vendo porque a mãe dele está aqui bom então a mãe desse cake não vai morrer tá ela vai sobreviver vai viver a mãe o cake e a arte floral e eu não vou separar eu vou deixar assim ficar bem bonito né aqui é do que eu plantei lá no maçapão né olha aqui como tá linda 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 maravilhosa o espetáculo tá gente folhas novas as que não estão com arte floral estão vindo folhas nova é estão aqui olha as meninas tá olha um show aqui tá vendo vocês estão vendo as marquinhas do leite de magnésia gente o leite magnésia é faz milagre viu falo para vocês vocês não acredita em mim e olha aqui o meu deendobrio e olha lá ele está cheio quando ele se abrir eu mostro para vocês uma essa daqui ó ela estava cheia de botões para se abrir tá mas é o que eu sempre falo para vocês eu não gosto de usar adubo eu fui tentar usar e eu joguei o adubo lá olha onde está as raízes ele abortou os botões daqui ó algumas que se abriu ó essa daqui está abertinha ó tá vendo é ali tem alguns botões talvez possa ser que abre né mas as ou os outros está vindo bastante botões olha aqui ó tá vendo pra vocês ver ó aqui é onde vai se abrir flor tá vendo gente e essa menina aqui que ainda não se abriu mas está deslumbrante olha aqui micro tá micro é as menina micro olha aqui e eu sou muito 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 apaixonada por elas eu não sei o nome quem souber aí fala pra mim viu pôr a plaquinha porque eu amo elas e eu tô mostrando pra você ó quantas floras ó quantas quantas artes gente é um monte ela vem com abundância meu Deus que coisa mais linda do mundo parabéns viu pra você linda e agora eu vou estar apresentando pra vocês as plantas que vão pra irmã maria de anápolis de anápolis tá bom as plantas que vai que eu vou enviar pra ela olha essa aqui é aquela que eu plantei ó tá mas é minha eu escondi ela aqui ó porque ela não gosta de muita chuva e tava chovendo esses dias aqui em São Paulo e eu escondi ela né pra não perder olha que charme vou só mostrar que eu já fiz vídeo dela pra vocês mas eu vou mostrar pra vocês aí que coisa mais linda como que ela está meu Deus que coisa mais de louco hein linda 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 olha aqui essa daqui é a éria tá essa vai pra anápolis goiás pra irmã maria um beijo irmã maria essa daqui é a um sídio equitante a tolúmia né vou mostrar o vegetal também está indo pra anápolis goiás pra irmã maria terça terça-feira elas vão viajar tá bom esse daqui é o o dendóbio é ticinfloro tá bom é o ticinfloro que está indo pra irmã maria tá está indo pra irmã maria também de goiás anápolis aqui é um brinde que eu vou mandar pra irmã maria é a ceologine flácida ela já floriu aqui ó e eu vou tirar ela daqui pra estar enviando pra irmã maria e na nessa plantinha da irmã maria nasceu um pé daquele beijinho beijinho olha aqui que lindo olha infelizmente eu vou ter que tirar ele né porque não vai conseguir assim e eu eu queria que ele soltasse aquelas aquelas sementinhas né gente quando a gente toca que ela se abre sabe é desde a minha infância da minha da minha sei lá a infância mesmo essa plantinha aqui vocês se lembram né gente como que ele é é eu chamo ele de beijinho né beijo de frade é isso aí beijo de frade minha mãe fala que é assim o nome né então essa daqui vai de brinde pra irmã maria aqui é a chocalho de cascavel que a irmã maria ganhou na live também vai pra ela tá bom vai pra ela cheio de cheio de broto olha aqui pra vocês verem ó o monte de brotinho que ela tem tá vendo vai pra irmã maria também é isso aí vamos ver o que vai mais pra irmã maria aqui pra irmã maria também gente o dendobrio é louldgese é isso aí deixa eu ver louldgese é esse aqui ó também vai pra irmã maria tá bom olha aqui olha que que espetáculo olha que coisa linda gente esse é o dendobrio louldgese é eu vou ver se eu consigo enviar no vasinho mesmo que não tá tão pesado e ele é uma graça tá ele entocera ele vira entocerona é só ele não começar não caber mais nesse vaso ela corre passa ele pra outro maior e vai passando ele pra vaso maior quando ele resolve florir mesmo fica um show e esse daqui é o dendobrio esse é o louldgese esse é o dendobrio anosmo anosmo? ai meu Deus será que é gente? esse aqui ó o tipo é o rosa gente vocês não querem imaginar o cheiro que tá essa flor aqui ó tá bom? é o dendobrio louldgese o dendobrio pierade esse dendobrio aqui eu acho eu acredito que é o anosmo eu acho que sim se não for a gente me corrija aí viu? é olha aqui ela já tem o branco e ela comprou esse daqui que é cor de rosa olha eu quero bem focar aqui ó mas o meu celular ultimamente ai meu Deus é só fazendo muito vídeo né pra ver se eu ganho alguma coisa pra comprar um celular que preste porque tá complicado viu? olha aqui gente esse dendobrio da irmã Maria também tá é ele é bem perfumado tá bom? e você que não tem pra sua coleção me chame no whatsapp pra ficar abaixo desse vídeo tá bom? e agora eu vou mostrar pra vocês mais uma que vai de brinde pra irmã Maria essa brifenária olha aqui olha o charme essa daqui é a brifenária tá? eu tenho bastante dela aqui tá disponível é tem essa cor né? e tem ela a branca branca alba né? tá ali disponível e essa daqui eu vou estar mandando de brinde pra irmã Maria tá bom pessoal? e tem mais uma aqui da irmã Maria só que eu vou mandar no botão essa aqui se abriu gente olha que espetáculo pessoal olha que coisa gratificante que coisa mais linda do mundo essa é a Guaran deixa eu ver aqui gente essa é a Guarani Skinner Guarani Skinner tá bom? eu não tenho ela no meu cultivo mas agora eu vou passar a ter eu gostaria de saber se ela é uma catleia gente viu? acho que é né? Guarani Skinner tá bom? vai pra irmã Maria também lembrando a que vai pra irmã Maria eu vou mandar só no botão pra se abrir lá com ela tá bom? e ainda não está aqui comigo mas caso você queira aí também já encomenda a sua já peça a sua aí né? que eu já envio também na terça-feira tá bom? corra assista esse vídeo e já faça o seu pedido aí caso você não tenha pra sua coleção tá bom? e o vídeo de hoje foi assim gente ficou um pouco grandinho né? que eu precisei mostrar as meninas pra vocês vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo pessoal um grande beijo fiquem todos com Deus beijo tchau tchau tchau